Bom, oi, meu nome é Vitor, eu sou o Márcio de São Paulo, e eu quero saber que não tem, eu entendi essa câmera e eu vou desaparecer. Vitor! Caralho! Vitor? 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 Dani? Cadê? Você viu o Vitor? Não, cadê? Sei lá, cara, ele sumiu do nada. Sumiu? Ele sumiu, eu não sei pra onde ele foi. De novo? Cadê? Eu não vi. Eu sou aqui, cara! Você viu o Vitor? Você viu o Vitor? É mágica, cara. Agora sim, eu vou fazer você desaparecer, tá? Ó, fecha o olho. Não, o que você vai fazer? Não some com ele não, Paiva. Viu só, cara? Não sou o Daniel. Puta merda. Paiva, traz de volta agora, Paiva. e aí Tchau, tchau.